Fala tio Chico, cara, seguinte, tirando minha habilitação, já tenho carteira B, vou pegar a carteira A, faço prova aí no mês que vem, e tô pensando na primeira moto, dominar 400, como primeira moto, é viável ou exagero? Abraço. Você vai pro inferno, se você gosta de ser enrabado pelo cetro do demônio, né, eu vou até botar uma musiquinha pra ver se você se anima aí, vai que você gosta, né, de ser enrabado pelo cetro do capeta. Se você gosta de receber o cetro lá no seu, hum, se você gosta, se você sente prazer de ser enrabado pelo cetro do demônio, do satangôs, pode comprar, filha, eu não tô nem, eu não ligo mais não, entendeu? Eu já tô na vibe assim de, dane-se, entendeu? Pode comprar, só que saiba que na primeira esquina, você vai ser enrabado, não vai estar lá esperando o demônio lá com o cetro, pronto pra lhe pegar, entendeu? Tipo um garfo, pode ir, mas vai fundo. Tipo um garfo, pode ir, mas vai fundo.